A coordenadora do protocolo é uma creda-tetem durante a visita a Papa Francisco no Timor-Leste e a coordenação do dia que entra em protocolo Timor-Leste no Vaticano. A coordenação do protocolo é uma creda-tetem durante a minha coordenação. A coordenação do protocolo é uma creda-tetem durante a minha coordenação. A coordenação do protocolo é uma creda-tetem durante a minha coordenação do dia 9 e dia 11 de setembro. A coordenação do protocolo é uma sequência do protocolo Vaticano. A coordenação do protocolo é uma creda-tetem durante a minha igreja, a catedral, a Bocirarási, a companhia da Roma. Na última hora, a mudança é uma mudança. Mas a coordenação do protocolo é uma creda-tetem durante a minha coordenação do protocolo Vaticano. Mas eu mantenho a minha posição, quando eu enriquei o protocolo Vaticano, eu não tenho a mudança, quando eu enriquei o protocolo Vaticano, eu não tenho a mudança, quando eu enriquei o início da minha igreja, mas no final, eu tenho que ir para a ordem. Eu sempre estou pronta para executar todas as regras que o Vaticano não implementa. E eu não tenho a minha parte, uma creda-tetem durante a minha coordenação. Não é tão apreciação com a entidade, o ION. Além de Zemen, nós confirmamos o coordenador protocolo do Estado com a regras protocolar durante a visita à Papa e ao Timor-Leste, mas bem ocupado o serviço. Dere de Zemenes, bem-vindo a Zemenes, Zemen. Dere de Zemenes, bem-vindo a Zemenes, bem-vindo a Zemenes,